Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal do céu. Se você ainda não é inscrito, gente, se inscreveu no canal e deixa o seu like, porque aqui é muito importante a sua assinatura, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre HTV, né? O que eu tenho aqui em casa aqui é o HTV3, mas se você tiver o 5 ou 6 e tiver com esse problema, vai funcionar a mesma coisa, tá? Bom, qual que é a dica? A dica é a seguinte, sabe quando a sua hora do seu HTV fica desregulada? E quando ela está desregulada, você acessa um canal e está passando, né? Informa que está passando um conteúdo, um programa, um filme, quando você acessa é outro conteúdo? Pois é, gente, isso acontece justamente porque a sua hora está desregulada, tá? A hora desregulada acontece geralmente porque os aparelhos, eles já são programados para estar entrando no horário de verão. Mas hoje no Brasil não existe mais horário de verão, graças a Deus, né? E o que acontece? Mesmo assim os aparelhos, né? Eles já são programados, então eles já entram nesse modo de horário de verão. Então por isso que acontece essa hora ficar desregulada, tá? Bom, para a gente estar resolvendo esse problema aí tudo, para quando você acessar um canal e estiver passando exatamente a programação lá, o conteúdo que está informando, para você estar corrigindo esse problema da hora desregulada é muito simples, tá? Vocês vão pegar o controle, vai em configurações do seu HTV. Bom, fazendo isso, a gente vai vir nessa opção aqui de outros, tá? E vai vir aqui em mais configurações, tá bom? Fazendo dessa forma, a gente vai entrar nessa tela aqui e nessa tela a gente vai procurar data e hora, ok? Se você tiver um outro HTV, é só você fazer esse procedimento aí, procurar engrenagem, tá? Quando eu falo engrenagem é isso aqui, procura engrenagem, procura data e hora e ao achar, você vai selecionar, fazendo desse modo, você vai deixar isso aqui já ativado, você não precisa mexer. O que você vai mexer é somente aqui, ó, no selecionar fuso horário, tá? Você vai descer até o fuso horário e vai selecionar o horário padrão da Argentina, tá? Fazendo desse modo, a sua hora, ela vai ficar correta e quando você entrar em qualquer programação, vai estar passando exatamente aquilo que está sendo informado para você, tá? Bom, depois que, supostamente, quando acaba o horário de verão, porque não existe mais, vocês voltam a fazer esse procedimento e colocam no país de origem, que é o Brasil e assim tudo vai ficar funcionando perfeitamente aí, tá bom, gente? Bom, a dica foi essa, espero muito poder ajudar vocês aí de certa forma, tá? Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, tá, gente? Se inscreve no canal, ativa os sininhos aí para receber os vídeos que são postados diariamente aqui no canal, ok? Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica. Até a próxima, gente!